O produtor viu os custos de produção dispararem nos últimos anos. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária mostram que os custos da soja em Mato Grosso, maior estado produtor de grãos, aumentaram 70% desde as últimas duas safras. Para o milho, a alta foi de 65%. Sobre esse cenário, eu falo agora com o nosso comentarista, o Glauber Silveira, que está lá em Brasília, para analisar. Como é que está o ânimo dos produtores aí, Glauber? Ainda, certamente deve haver uma margem de rentabilidade, mas certamente também foi reduzida por conta desses custos altos de produção. Boa tarde. Boa tarde, Patrick. Bem como você está dizendo, eu acho que é importante, muitas vezes as pessoas têm uma visão, olha, o produtor, não, mas subiu, mas subiu também o valor da soja, subiu o valor do milho e assim por diante. É importante quando você faz uma análise econômica, o economista é o Miguel Daúde, mas eu fiz essas contas, né? Quando você tem, por exemplo, no caso da soja, que subiu 70%, o custo de produção, claro, você tem ideia, o custo do fertilizante, ele dobrou, ele é enorme. Para você ter uma ideia, Petri, o potássio, por exemplo, que era, e alguns produtores dependem da região, era 350 dólares a tonelada, hoje está 1.200, 1.300, ou seja, são 300% de crescimento nesse período, é um absurdo o quanto isso subiu. Só agora, de uma safra para outra, você teve um incremento, assim, absurdo do custo de produção por hectare, por exemplo, do fertilizante sair de mil reais para 2.200 reais, mais de 100% no caso do fertilizante. Quando você fala em 70% de crescimento do custo, é de tudo, né? Mas o principal incremento que puxou mesmo para isso é a questão de frete, é a questão, por exemplo, de fertilizante. Então, isso realmente preocupa muito o produtor. E o pior é que, quando você fala, vai ter margem, é que a soja nesse período subiu apenas 40% e está caindo, né? Quando você pega, no caso do câmbio, a soja cai rapidamente. E a gente não acompanha a mesma coisa no fertilizante, por incrível que pareça. Muitas vezes, esse tem sido muito a inquisição, o que os produtores geralmente falam. Por que que, no caso da soja, ela cai tão rápido, ela acompanha o câmbio, e no caso do fertilizante, ele continua o preço, leva um tempo, muitas vezes até um ano, para voltar ao preço normal que deveria ser quando você tem a mudança de câmbio ou cenário. Então, realmente, o custo de produção subiu muito. Todos os fatores subiram, mas principalmente esse. E aí o produtor começa a fazer a conta. Para você ter ideia, alguns pacotes de troca do milho, que eram 55 sacas, no caso da troca, de um pacote básico, que vem fertilizante, mais a semente, assim por diante, e alguns defensivos, de 55 já passou para 85 nesse pacote de troca. E veja bem quanto que isso já realmente deixa o produtor bastante apreensivo, preocupado, porque a pressão do custo está muito alta e o preço das commodities não está acompanhando, ou seja, está, inclusive, caindo um pouco. Isso deixa muito tenso a próxima safra. O produtor vai ter que fazer muita conta e está fazendo conta para ver como é que faz isso aí. É, você falou sobre vários itens aí que subiram de forma expressiva, especialmente os fertilizantes, né, Glauber? A gente tem uma matéria aqui que eu queria até que você comentasse a seguir. Vamos ouvir juntos, porque um dos principais agravantes dessa situação é o preço do cloreto de potássio, que custa hoje três vezes mais, como disse o Glauber, do que custava um ano atrás. Esse também foi um dos temas debatidos na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária ontem em Brasília. Vamos ver. O diplomata do leste europeu reforçou que o encontro serviu para traçar novas rotas que viabilizem o transporte de fertilizantes que hoje está parado. Ele também destacou a necessidade de encurtar o caminho entre produtores rurais no Brasil e os fabricantes de potássio europeus. Foi discutido algumas esforças bilaterais dos dois lados do Brasil e da Belarus para encontrar soluções, várias soluções para reiniciar, reestabelecer novos envios do cloreto de potássio de Belarus para o Brasil. Temos que agora trabalhar no novo estilo. O novo estilo é o contato de direitos entre o setor agropecuário do Brasil com os produtores da Belarus. Os representantes da Frente concordaram com a iniciativa e disseram que tem trabalhado para eliminar intermediários das negociações. Uma outra medida que a bancada pretende fazer é a formação de um grupo de técnicos e parlamentares para pedir ao Itamaraty um empenho maior nas tratativas de retirada dos fertilizantes das sanções internacionais. Uma medida prática para nós, do IPA e da FPA, um grupo de parlamentares com os técnicos do IPA para acompanhar tanto a diplomacia brasileira junto com a diplomacia do Belarus, quais medidas estão sendo tomadas. E a recomendação agora é que as compras sejam feitas diretamente das cadeias produtivas dos produtores brasileiros com os produtores de potássio lá do Belarus. A Bielorrússia representa cerca de 20% das importações brasileiras de cloreto de potássio. Segundo o Plano Nacional de Fertilizantes, o país é o terceiro em importações desse tipo de nutriente agrícola, mas enfrenta sanções econômicas e teve os acessos marítimos bloqueados. Durante o encontro, os parlamentares também receberam a confirmação de que o país europeu pretende construir um novo porto para diminuir a dependência de embarcadouros de outras nações. Dentro de aproximadamente dois, três anos, é o melhor embaixador falar, eles deverão ter um porto próprio no Mar Báltico para que essas transações comerciais sejam retomadas e potencializadas. Pois é, o Glauber Silveira esteve também ontem na reunião da FPA com o embaixador de Belarus. Na prática, Glauber, qual a possibilidade dessas promessas que foram feitas aí possam virar realidade e que possam ajudar o nosso produtor, principalmente nessa relação com o Belarus, que é um exportador importante de fertilizantes? Ô, Petra, e aquilo que o embaixador colocou ali, ele falou assim, esse intermediário. O intermediário qual que é? É a trade, a multinacional, que vende fertilizante aqui no Brasil, inclusive que explora aqui, importa e vende para o produtor. Então, ou seja, tanto que o embaixador Serguei disse, olha, o nosso potássio é 40% mais barato que o resto do mundo, mas aqui nós não vemos essa diferença, não existe o, ah, eu vou comprar o potássio da Belarus e isso é 40% mais barato do que aquilo que comprou da Rússia ou aquele que comprou do Canadá. Não tem essa diferença. Por quê? Porque o intermediário compra e fica com essa diferença. Então, é isso que o embaixador disse, vamos negociar direto. Por isso a importância do cooperativismo é de compra, né, que você pode fazer. A OCB estava lá presente, isso é importante, aí aqui também vai a importância das cooperativas, para que elas possam tirar esse intermediário. O produtor brasileiro tem que começar a importar diretamente. Uma coisa importante que se coloque, claro, porque sozinho, como é que eu vou comprar um caminhão, uma carreta de adobo, não tem como, eu preciso me unir para comprar um navio, né, de fertilizantes, por isso precisam de vários produtores, mas essa união é através do cooperativismo, é através de associações e assim por diante. Uma coisa importante que ele colocou é que precisa criar, isso foram os parlamentares, um corredor humanitário para a exportação de fertilizantes. E outro ponto seria, na ONU, por exemplo, a ONU está preocupada com a questão dos alimentos, então é a questão da ONU colocar aqui todo o fornecimento de insumos para a produção de alimentos sejam proibidas quaisquer sanções, porque a grande preocupação do Brasil hoje é que os Estados Unidos venham a colocar sanções na Rússia, que vai realmente prejudicar bastante o Brasil. Imagina, estão com problemas para trazer na Bela Rússia. Imagina se tiver problemas ainda na Rússia, mas até o momento não tem problema, o que está tendo sim, Petra, é uma especulação na questão do fertilizante. Então, o fertilizante não deveria estar tão caro. Tem problema? Tem. Mas é o caos? Não. Não justifica o preço aumentar 300%. Tem muita gente botando a mão no bolso do produtor. Isso é um absurdo o que está acontecendo e o governo tem que chamar essas empresas para sentar e para negociar, para conversar e explicar por que é que está aumentando tanto o preço. Estão jogando a culpa na pandemia, na guerra, mas realmente está tendo muita sacanagem nesse momento. 40% de margem de lucro dos atravessadores. Muitos produtores não têm essa margem. Longe disso, é um absurdo realmente. Obrigado, viu, Glauber, pela sua análise, pela sua participação. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.